Já abrimos a nossa edição indo para o Rio de Janeiro, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje de um evento militar por lá. Rodrigo Viga acompanhou, traz as informações ao vivo. Viga, boa tarde para você. O presidente falou com a imprensa ou deu alguma declaração? Dessa vez não, viu, Kalina. Ele que não aparecia em um evento fora de Brasília há muito tempo. Essa, inclusive, foi a primeira aparição pública em um evento público do presidente Jair Bolsonaro fora de Brasília, desde o segundo turno das eleições presidenciais. Ele teve contato com o público, que foi, mais uma vez, muito amistoso. O presidente Bolsonaro, as imagens mostram, chegou a subir aí uma grade para ter esse contato com os seus correligionários, apoiadores e admiradores. Algo que, certamente, ele estava sentindo falta. Ficou aí por aproximadamente 20 dias ou 3 semanas, mais recluso, mais recolhido, tratando, inclusive, de problemas de saúde e de uma erisipela. E aí, aproveitou esse evento aqui em Resende. Cidade fica duas horas e meia da capital do Rio de Janeiro, no sul do estado, para ter esse contato mais próximo com as pessoas que gritaram em todo momento, em todo instante, em todas as oportunidades, o nome do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É uma cena até diferente, né? Para a figura de um presidente da República, ele subindo numa grade, se escorando ali em uma estrutura de concreto e de ferro para tentar o contato mais íntimo, mais próximo com esses eleitores, esses admiradores, que seguem apoiando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Teve até que tomar cuidado ali, a segurança toda hora alertando, chamando a atenção para o arame farrapado, mas isso não é empecilho, não é barreira para o presidente Bolsonaro, que esteve em Resende, acompanhado do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e também do ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Oliveira. Foi uma solidariedade que aconteceu na AMAM, a Academia Militar das Agulhas Negras. É um evento chamado de Aspirantando, né? Aspirantado 2022. O presidente Bolsonaro não fez discurso, não fez pronunciamento, apenas Kalina entregou uma medalha e uma espada a um desses aspirantes, a um desses formandos na AMAM e Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Portanto, foi o primeiro evento público, fora de Brasília, do presidente da República, Jair Bolsonaro, após o segundo turno das eleições presidenciais. Foi uma rápida passagem fora de Brasília, aqui pelo Rio de Janeiro. Ele pernoitou em Guaratinguetá, esteve nesse evento mais cedo na AMAM, em Resende, e já está retornando à Brasília, a capital federal. Mas, com esse apoio, com esse calor do público que ele sempre teve e sempre admirou ao longo desses quatro anos de mandato, né, Kalina? É isso aí, Viga. Valeu pelas informações, bom trabalho para você.